RITSPOWER.COM Tempo de conhecer, tempo de amar Fazer amizades e se declarar Errar e acertar As coisas da vida Uma linda carreira Foi interrompida O que guardo são imagens De um menino Que mesmo no sufoco Levava a vida sorrindo Eu não sei o que fazer Não dá pra acreditar Quando lembro que se foi Da vontade de chorar Chorei, chorei Me diga quem não chorou No dia do seu velório Enterrou A cidade parou Chorei, chorei Canta comigo quem chorou No dia do seu velório Enterrou A cidade parou RITSPOWER.COM Parou indignada Com um fato ocorrido Todo mundo perguntava O que tinha acontecido Que ele assunto era ruim Que ele assunto era ruim Que ele assunto era ruim Mas eu tinha que ser forte Explicar e avisar Explicar e avisar Aos fãs Que Deus Que Deus Que Deus Conforte A cidade parou A cidade parou Chorei, chorei Me diga quem não chorou No dia do seu velório Enterrou A cidade parou No dia do seu velório No dia do seu velório Enterrou Deus o levou Deus o levou Deus o levou